A vossa porra mata filhos inocentes. Tu és a expressão dação assim como eu! Como não permitem que és tu? Como? Deus desenvieram a praga na forma do meu amor para confundir os corações e os mentes. É o falecido do meu pai e nem da minha mãe! Eu sinto uma praga do vazio. Tens mataram o teu próprio irmão, hein?